Oi gente, mais uma vez aqui com vocês, mais um vídeo para o canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como que vai ser o ensaio newborn do Luca. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que acontece no ensaio newborn. Para quem não sabe, eu sou fotógrafa de bebê recém-nascido, eu faço newborn e hoje eu vou ter o prazer, o privilégio de fazer o do meu pequenininho, do meu Luca. O Luca está completando hoje oito dias e o ensaio newborn é feito entre sete e quatorze dias de vida do bebê. Por que a gente faz nesse período? Porque é onde o sono do bebê está mais profundo, é mais tranquilo de fazer, ainda o bebê está se adaptando a esse mundo aqui fora, então é mais fácil de manusear, de posicionar o bebê também, aonde a gente coloca, nos acessórios onde a gente coloca o bebê. Ele acabou de mamar, ele está num soninho aqui. E filho? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é o estúdio. Aqui a gente deixa sempre um cafezinho para os clientes, mas aqui é onde eu guardo todos os meus acessórios, que eu uso, ensaio newborn, cake smash, ensaio de acompanhamento, e aqui é onde a gente vai fazer o ensaio do Luca. Esse ensaio bem lindo, a Bela não está aqui ainda, ela vai vir um pouquinho mais tarde, senão a gente não ia conseguir fazer com ela aqui junto, porque precisa de um pouco de calma, de atenção, mais dedicação, cuidado aqui com o bebê, então ela vai vir só na hora de tirar as fotinhas dela. Agora eu peguei ele, a gente vai tirar a roupinha dele com todo o cuidado, sempre tem que ter muito cuidado com o bebezinho, como eles são muito novos, né? Então, fazer com que ele não acorde também. Consegui posicionar ele agora, agora eu vou começar a fotografar. Vamos lá. Gente, ele começou a chorar agora, porque eu acho que ele está querendo mamazinho, vamos ter que dar uma pausa aqui, a gente vai dar uma mamazinha agora, para ver se ele dá uma relaxada, eu vou dar um suplemento para ele, para pesar um pouquinho mais na barriga dele, e ele conseguir ter, dormir melhor, ter um soninho mais profundo. Já enrolei ele, agora está mamando, fizemos 90 ml, vamos ver se o bichinho gosta de mamar, ele mama bastante. Terminando de enrolar nosso pacotinho de amor, está quase dormindo, vamos esperar ele se acalmar mais um pouco, para a gente começar a fotografar de novo. Cheguei um selizinho. Chegou? Gente, aqui todo mundo é minha imotilidade, eu fotografo, o Thiago fotografa, filma um pouco, olha que coisinha mais gostosa. Nossa, é uma experiência muito louca, eu fotografar o filho da gente, assim, eu começo a sentir tudo o que as mães, sempre quando eu venho aqui no estúdio, às vezes a gente vai passar o mês em um vencido, por exemplo, putz, eu gelado meu, o seu vestido, mas na hora de eu fazer o ensaio de outros bebês, a gente não percebe isso. Aí a gente começa a ter um cuidado a mais, assim, porque a gente sabe que tem que ter esse cuidado com o bebê, e, meu, de verdade, é muito gratificante fotografar o filho da gente, assim, ver ele dando um sorrisinho. Gente, agora, vocês estão vendo aí, né, que o processo tá aí lindo, tem bastante foto bonita, ela tem foto legal, mas agora a gente vai tentar fazer a fotinho dele peladinho. Ele tá um pouco resistente, mas, a gente vai, vai fazer, com muita fé, vamos fazer, o negócio dá certo. dá uma olhadinha no resultado, pra vocês verem o que é legal. E olha quem que chegou aqui, pra fotografar agora. O que você vai fazer, filha? Eu vou tirar foto com a minha irmãzinha. É, né? Olha que linda que ela tá, gente. De arquinho, de top. É, de vestidinho. A cor é assim, eu vou dar um beijinho. Então dá mais um beijinho nele agora. Isso! Que linda! Olha aqui, gente. Olha que você te dando foto, cabela! Olha lá, filha. Olha lá pro pai. Isso! Que coisa mais linda! Dá um beijinho agora. Dá um beijinho. Isso! Que linda! Parabéns! Gente do céu, o final do ensaio foi uma loucura. A gente não conseguiu gravar nada das fotinhos que a gente tirou em família. mas eu vou mostrar as fotinhos pra vocês depois. Tá bom? Agradecer quem assistiu a gente até aqui. Obrigado pelo carinho. Agradecer no canal. Dá um like. Beijo! Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 E se inscreve no canal. Beijo, gente.